Imagina uma pessoa dos bastidores, imagina uma pessoa que não gosta muito de aparecer. Uma pessoa mais técnica, mais que sabe que tem potencial, tem um produto muito bom e sabe que pode ajudar as pessoas. Agora imagina que seus primeiros clientes começaram a indicá-la pra dar palestras. E aí, como se sentir 100% à vontade? Como fazer uma palestra UAU que venda de... Não, não, não. Uma palestra que gere desejo de compra, o que é completamente diferente. Será que é possível uma pessoa com esse perfil, ao palestrar, sair da palestra se sentindo plenamente satisfeita? Será que é possível uma pessoa logo nos primeiros minutos da sua palestra já se sentir tão confiante ao ponto de se posicionar e mostrar a sua essência? Pois eu vou mostrar um áudio que eu recebi de uma pessoa exatamente assim. Eu tô falando de uma pessoa incrível, uma pessoa que tem um conhecimento surreal e que transforma realmente a vida dos seus clientes, que é o Daniel Henrique. E após uma sessão de mentoria comigo, ele foi fazer a palestra, terminou a palestra e já me mandou esse áudio. Escuta só. Gi, fez muita diferença tudo o que nós falamos. A maneira de contar a história, a maneira de fazer refletir, de escrever, de ver o perfil. Cara, eu explodi a cabeça das pessoas aqui. Foi chocante. E antes de eu entrar, a menina fez a introdução e tal, e aí ela ia ter uma palestra aqui, alguém ia falar sobre persona, é, brand persona. Eu já cheguei dando na cara, eu falei, cara, me desculpe que eu ia falar sobre isso, mas essa é a primeira coisa que você tem que esquecer. Não existe brand persona, não existe audiência e eu vou provar por quê. Bom, foi assim, cara, as mulheres, maluca, todo mundo, tipo assim, cara, foi foda, tudo que você me preparou pra fazer, eu fiz. Foi gravado, depois eu vou te mostrar. Acho que deve ter erros, né, de linguagem e tal, eu acho que eu movimentei muito, suei um pouco, mas eu tava muito seguro, sabe, de tudo que eu ia falar. Eu me preparei bem, todo esse tempo e, cara, você é uma pessoa abençoada, cara. É, eu lembrava de você a cada momento, tudo que você me falava e saí daqui e, cara, a sacada de falar que elas iam fazer um diagnóstico da marca. Foi muito incrível, muito, muito, muito incrível, muito. Cara, eu tô extasiada aqui, acabei de sair da palestra e já te mandei o vídeo aí, todo mundo já agendando. Eu me emocionei com esse áudio, ele já chegou chegando na introdução, aquele medo da introdução, aquele desconforto, uf, coisa do passado. Outro ponto que me chama a atenção no áudio é que ele fala assim, Gi, eu segui tudo que você disse pra eu fazer. E, óbvio, eu sei que aquilo que eu tô passando pro meu mentorado, seguindo os valores dele, aquilo que ele acredita e defende, sempre respeitando a essência dele. Quando eu passo uma orientação, eu sei que vai funcionar, porque não é só uma orientação sobre dar palestras e como fazer. Mas é uma orientação que tá pautada na psicologia e na neurociência, no jeito do cérebro do ser humano funcionar. E ele diz, eu terminei extasiado, Gi, com muitos contatos no meu WhatsApp, contatos que querem comprar. Sabe qual é o nome da empresa do Daniel? Você pode. E aí, sabe o que eu digo pra você? Se isso aconteceu com o Daniel, você também pode ter um resultado assim. Gi, eu quero saber mais da sua mentoria, eu quero saber mais como que funciona. Manda uma mensagem pra mim no direct. Eu ou alguém do meu time vai responder pra você e nós vamos te contar como é que você faz pra fazer parte dessa mentoria.